Muitos reclamam do que não tem, mas você tem sido grato ou grata ao que tem? Pense nisso, por exemplo, você tem sido grato ou grata pela saúde que tem, pelos pés, pelas pernas, pelas mãos, pelos braços, pelos olhos, pela visão, pelos ouvidos, audição, nariz ou olfato? Você tem sido grato ou grata pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pela empresa onde trabalha, que dali você investe nos seus sonhos, investe em você, em quem você ama? Você tem sido grato ou grata a tudo que você tem? E uma das formas de gratidão é cuidar daquilo que tem. Pense nisso, antes de reclamar do que não tem, seja grato ou grata pelo que tem. Não tem o que quer ainda, usa o que tem agora.